Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo, sou Osmar Colla e já vai me seguindo lá no Instagram também e já se inscreve aqui no canal se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, vendas na internet, falar em vendas na internet. Quero, claro, já deixar o recado para você. Link aqui na descrição do vídeo sobre dicas de marketing digital. Entra dentro daquele grupo do WhatsApp que lá dentro a gente vai passar as informações sobre o curso Métodos Subindo Vendas. Esse é um método onde você vai aprender a vender na internet e além de vender, você vai receber produtos validados, produtos que a gente já vende, tá? Então com página de venda, criativa, imagem, tudo, tudo prontinho. Além disso, a gente mostra também na prática subindo aquela campanha do produto qual você escolheu para vender. É bem bacana mesmo essa plataforma aí. Métodos Subindo Vendas é um curso muito show de bola, tá? Tá em preço promocional por enquanto. Então, sejam um dos que vão estar entrando em primeiro lugar, que é aquele ditado que diz lá que todo mundo já é acostumado a falar, né? Que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, chega aí porque você vai estar conseguindo com preço promocional e depois, claro, se você aderir, gostar do curso, gostar, achar muito interessante, ele vai depois, tá? Subindo seus valores aí, você pode até estar compartilhando junto a ideia de vender ele depois e faturar muito com isso, tá? Então, link tá na descrição do vídeo para você entrar no grupo Dicas de Marketing Digital, que é lá que a gente passa as informações. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você não como criar página de venda, tá? Porque quando você cria ali o criativo, porque acho que é fácil, se existe hoje inteligência artificial para criar criativo, é Canva, muita plataforma cria criativo para você facilmente, né? Agora, quando chega na hora de criar página, tem muitas e muitas pessoas que esbaram ali. Chega na hora de criar página de venda e falta ideia de conteúdo, como colocar as imagens, como criar, seja, página de venda. É bem complicado isso. Então, eu quero mostrar para você aqui uma forma para você ter aí uma média de mais de 3 mil páginas de venda prontas, tá? Simplesmente você vai mudar lá o teu texto, vai clicar, vai mudar o texto. Se você quiser mudar uma imagem, vai clicar na imagem, vai substituir por uma tua. É tudo muito prático, muito fácil. Aí é fácil, porque aí você já tem uma base, já tem mais ou menos o que tu quer ali dentro todo montado já. E aí é só alterar as coisas que você deseja. É muito simples, é muito prático. Aí é fácil de fazer. E aí o criativo é fácil de você fazer, né? Tem as ferramentas e aí a página se torna muito mais fácil, tá? Vou mostrar aqui para você a nossa área de membros, onde tem todas as páginas aí, mais de 3 mil páginas, bônus e tudo mais. E se você, claro, quiser, não estou aqui falando aqui só para que você compre, mas sim para facilitar a tua caminhada aí também nesse momento de criar as suas páginas. Se você quiser, é claro, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você entrar ali com preço promocional, super em conta, para você ter aí todas essas páginas aí para você, tá? Então, eu vou mostrar aqui na área de membros, você vai ver, vai verificar, até mesmo para você conhecer o que tem dentro, ver se realmente é o que você busca, se você precisa, se você precisa e te ajuda. Então, show de bola, tá ok? Essa é uma forma você ter, que hoje em dia o tempo é dinheiro, então se você consegue facilitar todas as coisas, ter tudo meio que pronto, melhor coisa, que hoje em dia uma página de venda, se você com certeza fizer um orçamento, um design, com as pessoas que criam página de venda, é no mínimo aí mil reais, oitocentos reais ou mais, às vezes para criar uma página de venda, e aqui você vai ter várias, várias e várias ideias, páginas prontas, é só você alterar, mas deixa eu, vou mostrar aqui para você a área de membros, tudo que tem, e até vou subir uma página para você dar uma olhadinha, como é simples subir e como é fácil também mudar o que você precisa, tá? Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, primeira coisa, já estou aqui na plataforma, está dentro da Cacto, esse produto aqui, ele está aqui dentro, então você pode estar vendo o que tem aqui, página de vendas, páginas de mais de 360 mil em vendas, aqui tem aqui, aqui tem VSL também, aqui prontas para você, para já ajudar, e aqui tem os pacotes, os bônus prêmios, e também tem um disparador, que vai de bônus prêmio aqui também, disparador de anúncios para Facebook, também vai aí como bônus, tá? Então, deixa eu, vou abrir aqui para vocês, vamos clicar aqui, e olha só aqui, aqui já tem um grupo para você participar aí de WhatsApp, e aqui nós temos aqui já mais de mil, mais de mil páginas editáveis, já tem aqui dentro, então é bem simples, se clica aqui, já vai baixar tudo, aqui tem páginas prontas, daí nós temos logo a mais páginas adaptáveis, 677 páginas prontas, aí páginas prontas, 14 de nichos variados, ou seja, tem muita coisa aqui dentro, tá? Aí, chegamos aqui num ponto aqui, que aqui você vai ter aqui todas com nome, tá? Então, tem mais de 360, essas páginas aqui são páginas que já fizeram vários valores aí, aqui, tá? Aqui já foi colocado aqui que ultrapassaram 360 mil em vendas, esse tipo de páginas aqui são páginas que realmente são de alta conversão e vendimento, tá? Aqui, ó, receitas, emagrecimento, TikTok, relacionamento, roleta, ó, tem de tudo aqui, eu vou passar um pouquinho cada uma aqui, ó, para você estar dando uma ideia aqui, estar tendo uma ideia do que tem, o que você vai encontrar aqui dentro, tá? Então, tem bastante coisa aqui, todas com o nome, tudo bonitinho, então, se você já vem direto aqui, ah, eu trabalho com nicho tal, então, já vem aqui, clica aí embaixo, lembrando também, ah, não tem no meu nicho, então, mas você pode baixar e moldar ela, editar ela como você quiser, porque ela já está pronta, então, você pode estar mudando aí, deixando ela depois como você quiser, tá? Então, bom, tem bastante coisa aqui, tem página para tudo, obrigado, Upsell, Adventorial, tem de tudo aqui, pessoal. Tem aqui também o pacote, né, com 21 VSL, tem aqui os bônus premium aqui, também, né, que são mais páginas de venda, plugins aqui dentro, plugin Elementor normal, Elementor Pro, mais 1700 páginas de PL, traduzidos, raqueando 7K em 7 dias, clonador de página, pack de criativos para você, aqui você já recebe vários criativos prontinhos, e também, aí já tem aqui, por último, aqui vídeo de como acessar aqui, de como usar uma ferramenta aqui de disparador de anúncios para Facebook, que também vai de bônus aí, para quem adquirir todas essas páginas aqui, tá? Então, está bem massa isso aqui, aí eu vou mostrar aqui para você, eu vou acessar aqui um site meu, eu vou mostrar para você como você sobe uma página aqui, bem fácil, tá? Olha só, só para demonstrar para vocês, aqui na página de venda do produto, tá? Vou mostrar para você aqui, para você ter uma ideia aqui, olha aqui, o tipo de páginas que vocês vão estar recebendo, são nesse estilo aqui, tá? Eu vou mostrar, subir, vou subir uma página para vocês agora, aqui para mostrar como é simples, e como ela é a qualidade delas, e como que é simples para editar também, mas, claro, eu queria mostrar para você aqui, os estilos de páginas que você vai estar recebendo, são nesses formatos aqui, olha que bacana, tá? Eu vou estar deixando aqui também, claro, aqui na página, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o link dessa página de venda aqui, para você entrar, visualizar tudo que você tem aí, que você vai ter aí para receber, e daí, claro, quem quiser aí depois, vai ter o link aqui embaixo para garantir o acesso, tá? Bom, vamos lá. Bom, aqui no meu site, eu vou vir aqui em adicionar uma nova página, eu vou colocar aqui como teste, só para, como teste, 22, publicar, editar com o Elementor, só para eu me subir uma página, para vocês visualizar aqui como que é. Então, a gente vem aqui, Elementor Canva, ou tela de Elementor, vem aqui, meus modelos, e vem aqui, olha, para subir a página, tá? Clica aqui, selecionar o arquivo. Eu já baixei uma aqui, lá do nosso, do nosso pack ali, de páginas aqui, esse aqui, que é de um produto de Instagram, tá? Então, eu vou, subir aqui para mostrar para vocês. muito bem, vou procurar aqui, porque temos várias páginas aqui, né? Aqui, já encontrei aqui, ó, PV, Instagram, pages 1.0, então, vamos inserir aqui, ó, poderia visualizar também aqui, ó, olha aí, olha a qualidade dessa página, tá? Olha a qualidade da página aqui, que você vai estar, ó, essa, esse é um tipo de modelo, é esse tipo de página, que você vai receber, olha, olha que legal, tá? Olha que bacana a página aqui, isso aqui não tem, né pessoal, isso aqui converta, isso aqui, com isso aqui, é que você faz vendas, tá? Tá, deixa eu fazer o seguinte agora aqui, deixa eu só pegar aqui, e inserir ela, para mostrar para vocês, como é fácil para você editar, né? Deixa eu fechar aqui, muito bem, agora olha só pessoal, vou mostrar aqui para você, como que é fácil, para você aqui, editar essa página aqui, então, já está aqui, e olha só, se simplesmente vai clicar, por exemplo aqui, eu quero mudar essa escrita, então, olha só, você pode estar colocando aqui, pode tirar aqui, ó, você vai colocando o que tu quiser, pode mudar, você pode estar mudando aqui, todas as frases aqui, você pode estar colocando aqui, clicar aqui para mudar, ó, escolha uma imagem, você muda a imagem, muda as escritas aqui, muda as escritas aqui, pode, ó, seleciona, apaga tudo, edita tudo aqui, só clica em cima, vem aqui, altera a tua imagem, tu pode alterar tudo, facilmente, todas as escritas, tudo, os botões aqui, você vai clicar aqui nos botões, ó, adiciona o link que tu quer, a escrita aqui, dado quero, que por exemplo, aqui seria melhor em branco, né, então, por exemplo, ó, quero aqui, ó, tá aqui, tá em escuro, né, poderia estar vindo aqui em estilo, né, aqui, ó, vamos ver aqui, onde é que está, tá em segundo, preto, segunda cor, aqui, ó, aqui já fica melhor, tá clareando um pouco mais, mas a gente pode deixar escuro, pra nós mudarmos a, cor da borda, o cor do texto, cadê a cor do texto, aqui, ó, podemos deixar branco, olha aí, ó, vai ficar show de bola, olha aí, tá, mudamos pra branco, então, você vai alterando, vai mudando tudo aqui, como tu quer, ó, os textos aqui, ó, podem mudando, ó, você clica aqui, abriu, aqui, ó, pode trocar a escrita, trocar o símbolo, é totalmente editável, pessoal, ó, clica aqui, ó, tu muda a imagem, muda tudo, tudo, os links, tudo, é totalmente editável, então, é isso que tu precisa, isso aqui é tudo pronto, isso aqui tá tudo, aqui tá tudo prontinho, pra você, já, usar, não gostou de alguma alteração, não ficou legal, vem aqui em histórico, e muda aqui, ó, já alterou tudo, e voltou como tava, olha aí, como é simples usar, páginas aí, que são 100% editáveis, aí, que você pode, tá usando, tá, então, é assim que funciona, se você gostou do vídeo aí, se você gostou, deixa um like, e lembrando, o link tá na descrição, você vai ter lá na descrição, acessa o site aí, se você tiver interesse, claro, ter páginas de venda, totalmente prontas, editáveis aí, pra você simplesmente editar, mudar, deixar no formato que tu quer, uma quantidade muito grande de páginas, aí, ou seja, pra muito, muito tempo, você vai ter páginas aí, tranquilamente, pra você usar em seus projetos, tá ok? ir reforçando o convite pra você, que quer começar a fazer vendas na internet, ter produtos validados, link na descrição do grupo, dicas de marketing digital, participe!